Senhor, preciso mais da Tua luz Luz preciosa que ao céu conduz Que pode as trevas dissipar E em retidão fazer andar Vencedor sobre o mal com Tua luz serei Nos caminhos da vida eterna andarei A luz que é Cristo Redentor Me guiará a Ti, Senhor Senhor, preciso mais da Tua paz Do Teu poder eterno eficaz Fortalecido em Ti, meu Deus Não falharão os passos meus Vencerei neste mundo Pois Jesus venceu Foi tentado em tudo Mas prevaleceu A Tua paz e Teu poder Por certo me farão vencer Tua paz e Teu poder Obrigado.